TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento. O lugar certo para o seu uniforme é na Silky. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silky Uniformes. Venha para o lugar certo. 3, 5, 2, 4, 82, 21. Com um novo conceito em gramado sintético para Futebol Society, ótima estrutura e um ambiente muito familiar, a Arena Recanto da Bola é a melhor opção na hora de praticar esportes e passar momentos incríveis com seus amigos e família. A Arena Recanto da Bola, rodovia BR 476, KM 226, próximo ao Hospital Regional. Marque seu horário. A Arena, que faz o seu esporte ainda mais especial. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Epsírio Luz, 31, Porto União. Show Festa, aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. Olá, uma terça-feira dia 30 de julho de 2019, mais um TV Esporte na tela do Canal 4. E você sabe, sempre levando notícias, porque aqui no Canal 4 é sempre no ato e no fato. Vamos nos ater à decisão que nós tivemos no último sábado de duas modalidades, aliás, modalidade de futsal, né? Mas duas categorias, uma na Copa Bronze e outra na Copa Prata. Isso foi lá no Ginásio Lusa, em Porto União. Então, no último sábado, né, a nossa reportagem esteve presente, né, acompanhando as finais da Copa Bronze e Prata do Cascudão 2019 do DME de Porto União. No Ginásio Lusa, lá do bairro Vela Vista, com um público razoável e presente. Não foi um grande público, mas um público razoável e prestigiando. Então, no primeiro jogo, se defrontaram. Acerte, que colocou seis contra cinco da equipe do Independente. Ótimo jogo, com as duas equipes, né, se apresentando com muita determinação, garra, equilíbrio, né, disciplina. Claro que a adrenalina às vezes sobe, houve um pequenininho, assim, desentendimento entre dois atletas, mas apenas isso, né? E, na verdade, foi um equilíbrio total. A prova é que o resultado foi resolvido, faltando segundos, um pouco, de repente um minuto para terminar, né? Resolvido no final do jogo, né, em favor da certe e que com esse resultado foi o título de campeão. E no próximo ano, a equipe disputa a Copa Prata, né, juntamente com a equipe do Independente e mais o terceiro colocado dessa categoria. Fizemos imagens do local, né, do ginásio, lances do jogo com alguns gols e entrevista. Vamos, então, conferir na tela? Vamos lá. Bom, acerte, campeão da Copa Bronze, seis a cinco num jogo muito disputado. Muito disputado, realmente dramático e muito bom de assistir. Parabéns à equipe da Certe. Terminada a Copa Bronze, um jogo altamente disputado entre a Certe e a equipe do Independente. Primeiro a Independente saiu da frente, virou, vocês empataram. Aí o jogo foi nessa base, faltando poucos minutos para terminar, vitória seis a cinco. E a equipe da Certe campeã, Jackson? Graças a Deus, deu boa a brincadeira, cara. Montamos um time só ali do pessoal da polícia ali para brincar e chegamos na final. O que vale é brincadeira, é o esporte, aquilo que a gente sempre preza. É a união com a comunidade, com a polícia militar e isso que a gente sempre preza. E ser campeão é bom também. Ninguém entra para perder. Foi um jogo muito bom. Ih, mas o jogo foi até um pouquinho, até quase que meio que deu tumulto, né? É, foi um pouquinho pesado no final ali, que a gente quer dar um empate, cinco a cinco. Saiu seis aí no finzinho ali, mas deu boa. O pessoal, nosso time meio veterano, meio pesado, mas deu para chegar ainda. Fez dois gols e agora na próxima, no próximo campeonato é prata, né? É, vamos subindo aos poucos aí, vamos ver se tem perna para correr mais ano que vem aí. Parabéns, tá? Obrigado, obrigado. Até mais. O Bruno também fez dois gols, né? O jogo altamente disputado e resolvido no final, né, Bruno? Pois é, Nicolau. Duas grandes equipes aí durante o campeonato inteiro, né? Fizeram por merecer essa final aí. Um grande jogo. Graças a Deus conseguimos ser vencedor. É verdade. O público aí gostou, porque não tinha definição. Eu não sabia até que faltavam minutos para terminar, nem sabia quem era o seu campeão, né? Pois é, é, bastante gente hoje, né, prestigiar esse evento aí. Foi um bom jogo. E agora comemorar? Agora comemorar o título. E o próximo ano na prata, né? Próximo ano na prata, e montamos o time de esse ano meio nos apuros aí, meio de última hora aí, mas graças a Deus ainda conseguimos ser campeões. Parabéns do Canal 4. Obrigado, Nicolau. Agora com aquele que foi o cruel do goleiro, né? Resolveu a partida no finalzinho, né, Soares? Sim. O Golden Goal, que é o gol de ouro, o gol do título. Sim, graças a Deus tive a felicidade de fazer esse gol aí. Grande jogada do Turcote, né, do Jackson ali, que limpou o zagueiro ali. E sobrou para mim fazer. Tive a felicidade ali, o goleiro não alcançou. Fechou de bola, o time está de parabéns. Verdade. É um cascudão bronze, mas duas equipes de alto nível, muito bom, né? É, duas equipes bem fortes, o campeonato inteiro é forte, né? Todos os times bem nivelados, foi um excelente campeonato aí. E agora comemorar e no próximo ano, como eu disse para todos aí, Copa Prata, não é isso? Isso. Jornal do Trabalho. Isso, agora comemorar, treinar um pouco mais com a baseada e no próximo ano tem mais. Parabéns do Canal 4. Obrigado. Valeu. Já no segundo jogo, pela Copa Prata, a equipe do P.A.Zen, P.A.Zen que significa professor, a Sir Zen, né, não teve dificuldades de vencer a farmácia unipopular. O placar simplesmente foi 9 a 1. A equipe do P.A.Zen, na verdade, foi um rolo compressor. Ó, no primeiro tempo já vencia de 6 a 1. No segundo tempo, a equipe administrada pelo professor da Sir, né? Lógico que apenas, né, administrou e ainda ampliou o placar até 9 tentos contra 1. Jogo altamente disputado. Claro que o primeiro jogo foi o jogo da noite, realmente. Agora, o segundo jogo foi fácil para a equipe da P.A.Zen, mas, logicamente, a gente dizendo de que a equipe da adversária foi um adversário que não apelou, e isso que foi importante. Também fiz imagens de alguns lances, né, com gols, entrevistas, com os goleadores, principalmente, e eu também conversei com o técnico, a professora Sir Zen. No próximo ano, a equipe da P.A.Zen estará na Copa Ouro, e juntamente com a equipe da Farmácia Unipopular, e ainda o terceiro colocado. Então, vamos conferir na tela os detalhes, entrevistas e tudo mais? Vamos lá. Terminado a Copa Prata, e a equipe da P.A.Zen, campeão, show de bola, um rolo compressor, 9 a 1. Converso que Giovanni, inclusive, fez um golaço, né, Giovanni? E que fantástica vitória, hein, Giovanni? É, graças a Deus, ali, fui feliz na jogada ali, o Giovanni, hoje fez uma partida diferenciada mesmo, pra mim foi o melhor jogador da partida, sem dúvida. É, graças a Deus, ali, ele conseguiu dar uma caneta no cara ali, me deixou só fazer o gol, né, visão de jogo do Giovanni ali, mas, é, agradecer mesmo pelo título aí, a nossa equipe veio bem durante o campeonato, começou, começou tropeçando em alguns jogos, mas, graças a Deus, chegamos aí a final, hoje o time veio praticamente completo e pudemos ser campeão aí, que era o objetivo. Ano que vem, ouro. Ano que vem, é ouro. O nosso primeiro objetivo era subir pra ouro, né, mas, também tinha como objetivo o título do campeonato, né, e graças a Deus veio aí, o nosso grupo é forte aí, apesar da boa de bola, a gente já joga há bastante tempo junto, né, eu, o Hélio, ali, a gente já tem um entrosamento e pudemos colocar isso aí em quadro, isso aí com a vitória e com o título. Parabéns. Obrigado, Nicolau, e parabéns aí pelo trabalho. Agora, o destaque do jogo, indiscutivelmente, o Giovanni fez também, acho que até eu gravei uma, não sei se tem mais, né, mas, Giovanni, bela exibição, rolo compressor, que decisão, 9x1, se esperava essa agulhada? Não esperava, acho que esperava um jogo mais truncado, mas o time jogou certinho, né, eu acho que no começo jogou meio, meio, tava jogando meio mal, mas agora acho que o time entrou no rumo e, como eu joguei, fizemos uma boa partida, né. E agora, né, agora o esquadrão é bom, agora é Copa Ouro no que vem, né, e ver se o pessoal continua, né. É, graças a Deus, eu acho que o time vai continuar, tudo que estamos aí, e o professor contava com nós, então nós conseguimos o que ele queria, isso que importa foi pra nós e pro grupo, agora. Como é que foi a campanha? Foi, foi boa, foi boa. Invicta ou não? Não, perdimos uma no começo lá. Ah, isso faz parte, né? É, faz parte, todo o time faz parte. Então parabéns pela exibição. Obrigado, valeu. O Ederson, né? O Ederson. O Ederson, opa, o Ederson, nome de jogador, né, Ederson? Quantos gols fez? Eu fiz 5 gols. 5 gols? Acho que vamos brigar pela artilharia aí, vamos ver o que vai. Opa! Mas que exibição de vocês, hein? O nosso time, no começo do campeonato, a gente pegou e um pouco, deixou cair, né. Daí, um jogo vinha uns, outro jogo vinha outros, agora conseguiu reunir o time, e a gente joga o horário lá na quinta-feira com o professor lá, no ginásio do Panorama. Daí a gente pegou e tudo que a gente faz lá, gente. Obrigado. Agora o jovem tem que participar do futebol porque é bom, é a formação do caráter, né? É, não é, Ederson? Bom. Mais amizades, né? Hoje em dia, hoje em dia, com tanta coisa no mundo aí, a gente tem que agradecer a Deus por ter esses momentos aí de poder jogar bola e poder, né, é isso aí. Vai com o Morae, parabéns. Vamos lá, obrigado, Nicolás. Agora, sem dúvida nenhuma, com aquele que o comanda, comanda o time que hoje fui descobrir, eu sempre divulgando, peazinho. O que é esse peazinho? É professor Assis, hein? Isso? Sim. Parabéns, hein, professor, por montar um time e uma campanha belíssima e hoje foi um rolo com o professor, 9x1. Obrigado. Essa equipe é um time que nós jogamos junto há muito tempo, o tempo da escola. Todos eles foram meus ex-alunos, foram alunos na escola e, graças a Deus, eu tenho todos eles juntos hoje. Teriam muito mais, mas nem todos podem estar. Mas eu parabenizo a equipe que jogaram, jogaram muito bem. Todos jogaram conforme nós pedimos. dedicação, garra, confiança e sabedoria. Saber se impor no momento certo, com lealdade. Nenhum momento do nosso time foi agressivo. Também quero parabenizar a equipe adversária. Foi um jogo limpo, do início até o final. Souberam jogar do início até o final. Quero dar o parabéns para a equipe do Fortaleza. E agora, ano que vem, agora é ouro. Coisa mais técnica, né? Sim. Nosso objetivo é disputar agora a ouro. Sabemos que a dificuldade será cada vez maior. Mas estamos se preparando. Não dizer que estamos prontos, porque cada dia, dia a dia, a gente vai se fortalecendo. É um grupo forte, é uma equipe boa. Todos eles, conforme eu falei, foram alunos da escola. E hoje eu tenho o prazer de estar junto deles. Parabéns, o Canal 4. E o senhor continua assim, que o senhor é um exemplo, professor, estando junto com o pessoal. Dá muita força e moral, não é isso? Obrigado. Eu agradeço o apoio que vocês fizeram para nós. Então foi aí, gente. Então foi aí. Parabéns, né? Acerte. Parabéns à equipe da Peazém. Pelo espetáculo que apresentaram, né? E o público esteve presente. E eu volto na quarta-feira com alguns resultados dos eventos que aconteceram, né? E vocês sabem, Canal 4, levando notícias sempre em nome dos nossos apoiadores. E eu sempre digo, tudo posto naquele que me fortalece. Terça-feira eu volto. Tchau, tchau. TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento. Distribuidora de bebidas Cordeiro. Sempre com as melhores ofertas para você. Uma estrutura completa para atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo. De chope, spoiler e vierbal. Faça o seu orçamento. 3522-3529. O seu evento merece bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas. Mecânica em geral. Balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano. O amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 3522-1135.